Senhor presidente, senador Wellington, primeiro sobre o discurso da senadora Anamélia, eu creio que apesar de já ter feito a parte, eu quero dizer que fico feliz de vê-la trazendo aqui esse assunto da violência contra as mulheres. E a percepção que a senhora teve de identificar essa outra violência até, que é o entendimento que a sociedade brasileira, homens e mulheres, têm sobre a violência, em que culpabilizam as próprias mulheres pela violência que elas sofrem. Isso é injustificado absolutamente. Eu creio até que as pessoas têm direito de se manifestar criticando como um homem ou uma mulher se veste, de acordo com o seu gosto. Pode dizer que essa pessoa não está como deveria ser, mas não, que isso seja motivo para a violência. Em nenhuma hipótese isso se justifica. E segundo, volto a insistir, a ideia da doença que a senhora trouxe do Brasil. O Brasil é um país doente. Não tanto, por exemplo, como a Síria. Esse eu acho que é um país em situação quase que terminal na sua saúde. Mas o Brasil também é um país doente. E voltar a repetir, Sra. Wellington, não sei se o senhor estava aqui, em que eu digo, e o senhor como da área médica, como veterinário, deve estar de acordo, talvez, com isso ou não. Mas o organismo social e econômico tem como sua medicina a política. É a política que cura o doente nacional. Agora, como a medicina também, às vezes a política é a causa da doença. E tem sido. O último governo provocou doenças no Brasil. Algumas até, pode-se dizer, com uma boa intenção de curar, mas dando doses erradas do remédio no caso da economia. Gastando mais do que era possível. Dando isenções fiscais muito além do que o Estado brasileiro podia se abrir mão. Sobretudo, se não reduz os gastos. Cada insensão fiscal que você dá, tem que haver uma redução de gastos em algum lugar. E é sobre doença que eu quero falar aqui. Mas a doença específica dos brasileiros, do que se refere a uma proposta que eu li hoje, de que o Ministério da Educação, do governo Temer, está pensando em relação a mais médicos. Primeiro, parabenizar. Aumentaram o valor da Bolsa em 9%, que é um aumento. E, ao mesmo tempo, prorrogaram por três anos o programa. Eu digo isso porque, quando houve o impeachment, muita gente disse que o governo Temer seria a destruição de todos os programas sociais de antes. Começou-se a falar que acabaria com a Bolsa Família. Ao contrário, aumentou mais do que a presidente Dilma tinha previsto de aumento. Aumentou e bastante, comparado com o que a presidente Dilma pensava. Os mais médicos disseram que ia acabar. Está aí o programa prorrogado por três anos e com o aumento da remuneração dos médicos. Não importa o país. Eu só quero chamar a atenção é que, junto com isso, veio a ideia, que não está errada, de tentar substituir os médicos estrangeiros por médicos brasileiros. E isso não é ruim. Mas, aqui é que eu quero chamar a atenção, de que os doentes também são brasileiros. Não podemos esquecer isso. E, na verdade, o principal objetivo de um programa de saúde é atender ao doente, não ao médico. O médico, como professor, nós somos instrumentos. O objetivo da escola é a criança, é o futuro, é a educação dela. Nós, professores, somos os instrumentos para isso. O médico é o instrumento da cura dos brasileiros doentes. A substituição, do ponto de vista de estratégia nacional, é boa. É ruim você ficar dependente. Imagine, por exemplo, senadora Anamélia, que, em função da rejeição do governo cubano ao novo governo do presidente Temer, imagine se Cuba decidisse levar todos os médicos que nós temos. Não é verdade, senadora Anamélia? Imagine, nós ficamos dependentes. Hoje, ontem, Cuba não assistiu ao discurso do presidente Temer. Não se retirou, como outros quatro países. Mas não foi lá. Chegou depois. Uma manifestação de crítica. Correto? Legítimo? Mas a gente fica nas mãos de Cuba no que se refere à saúde. Então, é positiva a ideia de nós ter uns médicos brasileiros. Entretanto, isso só deve ser feito se não prejudicar os doentes brasileiros. Se não que os cubanos tirem. A responsabilidade aí é deles. A culpa é deles. Não é uma decisão nossa prejudicar os doentes brasileiros. E eu temo que, ao dizer, desde já, que em três anos, quatro mil médicos estrangeiros serão substituídos por médicos brasileiros, já definir esse número de antemão, eu creio, muito arriscado. Muito arriscado, porque podemos não conseguir esse número de médicos dispostos a irem para os lugares onde estão os médicos estrangeiros. Quase todos os cubanos, é verdade, que têm uma prática de atender doentes em condições difíceis, inclusive pela exportação, chamemos assim. Espero que não achem que é um preconceito. Para a África e para outros países, os cubanos têm essa tradição e têm funcionado. Então, já defini de antemão a substituição de quatro mil, eu acho que não é, que pode ser perigoso. O fato de abrir para médicos brasileiros que virão de cursos em outros países, isso também eu acho correto, não é problema. Mas muitos deles talvez não tenham o mesmo desempenho, porque o desempenho em medicina não é só técnico, é de dedicação também. Talvez eles fiquem uns meses e vão embora. Talvez eles já cheguem apenas para ter o primeiro emprego e depois se mudarem, como são brasileiros, terão mais facilidade que os estrangeiros. Então, ao mesmo tempo que eu parabenizo o aumento do valor e a prorrogação por três anos do programa, e também a intenção de termos médicos brasileiros atendendo aos brasileiros, isso é correto do ponto de vista de estratégia nacional, até eu diria de defesa dos interesses nacionais, mas cuidado para que isso não signifique um prejuízo aos doentes, que também são brasileiros. E é para eles que a gente tem que trabalhar. Uma outra ideia hoje nos jornais, também do governo Temer, diz respeito à proposta de um novo ensino médio. Finalmente. E eu abro os braços e digo, felizmente, está se trazendo uma reforma para o ensino médio que levará em conta o gosto e a vocação dos alunos. E eu sou de um tempo, a senadora Anamélia é muito mais jovem, eu sou de um tempo que quando a gente entrava no ensino médio, a gente escolhia o clássico ou o científico, conforme a vocação da gente. Eu fui para o científico, eu queria ser engenheiro. Aí eu estudei matemática bastante, física bastante, cheguei preparado na escola de engenharia. Os que queriam ser advogados iam e estudavam mais português, com mais firmeza, literatura. Era o clássico e o científico. E isso funcionava bem. A gente ia para um curso que a gente gostava. Hoje, uma parte dos alunos do ensino médio, e aqui tem alguns que fizeram o ensino médio faz muito pouco tempo, tem que assistir aulas que não querem, não gostam, e nem tem vocação. E ser humano não é robô, não é o computador. Computador não tem vocação. Computador tem o tamanho da memória. Mas a vocação, não. Você pode colocar a informação que quiser. Mas aqui dentro, não. Aqui dentro tem informações que a gente não segura. Tem informações que a gente nem gosta de receber. Então, eu fico satisfeito que a gente esteja propondo, o novo governo, uma reforma do ensino médio, aonde as disciplinas não serão as mesmas para todos. Isso é positivo. O que eu quero chamar a atenção é que não vai adiantar nada a reforma, do ponto de vista legal, se não criarmos a infraestrutura para que isso seja executado. Afinal de contas, estamos em dezembro comemorando 20 anos da lei de diretrizes e bases. Os resultados não foram como se esperava. Porque nós criamos uma boa legislação sobre a liderança de Darcy Ribeiro, mas não criamos a infraestrutura nas 200 mil escolas, que estão nas mãos de municípios muito pobres. E não é pobre só de dinheiro, não. É pobre de professorado que não teve uma boa formação. É pobre das instalações que são muito fragilizadas. Nós vamos ter, se quisermos fazer uma reforma boa no ensino médio, trabalhar a ideia de que o mesmo... Aí, não o governo que está aí, que vai durar dois anos, mas a mesma unidade, que é a federação, que é a união, que faz a reforma, ela tem que começar a se responsabilizar por dar os recursos necessários para que essa reforma vá em frente. A lei do piso salarial do professor, que é uma lei de minha autoria, sancionada, então, pelo presidente Lula, em 2008. Nós fizemos, é uma boa lei, mas tem prefeitos que não podem pagar. Por quê? Porque fizemos a lei no Plano Nacional e mandamos ao prefeito pagar a conta. E o prefeito não tem dinheiro sempre. A lei do piso deveria vir carregada da ideia de que quem paga pelo menos o piso é o governo federal. O governo federal paga o piso do salário do professor. E, acima do piso, o prefeito pagaria mais. Então, eu espero que o ministro, que pelos jornais estará anunciando a reforma, creio que amanhã, lembre-se que, além da parte jurídica, da parte legal, da parte de organização curricular, tem que ver também a engenharia da execução de quem vai fazer isso. Senão, vai ser mais uma lei ineficiente, morta. E, daqui a 20 anos, como estamos comemorando a LDB, vamos comemorar uma reforma do ensino médio que não foi executada. É preciso vir complementada por medidas que digam que os prefeitos vão ter recursos para fazer a parte deles. No caso, aliás, ensino médio, os estados vão ter recursos. Senão, não vai adiantar. Por exemplo, você vai estudar mais matemática se gosta disso, mas não tiver computador. nos dias de hoje, esses meninos não vão gostar da escola. Como falava há pouco, senadora Amélia, é como carroça. Não adianta você colocar em carroças ensino sofisticado. Você tem que ter o ensino sofisticado, mas tem que ter a base que leve esse ensino sofisticado. O professor vai ter salários melhores? Ao ter salários melhores, nós vamos exigir presença deles todos os dias, salvo em doenças? Nós vamos exigir os 200 dias por ano sem greves, pagando bem? Ou não vamos exigir? Senão, não vai adiantar. Eu espero que o ministro leve em conta, além da reorganização, também a estrutura física básica aonde esse novo ensino vai ser dado. Mas eu gostaria, senador Weld, de passar a palavra ao senador Ana Amélia, que me pediu uma parte. Senador Cristóvão, hoje o aluno entra na aula com isso aqui, que tem uma série de recursos, uma série de recursos, e o professor não pode mais usar louça ou quadro negro no meu tempo. O senhor fez o científico, e eu preferi fazer um curso profissionalizante, fui fazer um curso, na época, escola normal, hoje magistério. E foi muito bom, porque a gente aprende muito com os jovens, e as matérias que a gente discutia, filosofia, psicologia, eram muito importantes. Mas o senhor e eu conhecemos uma experiência de uma produção nacional, encaçadora de Santa Catarina, de uma escola moderna, digital. E é impressionante a diferença que faz você ensinar digitalmente, digitalmente, num quadro que o computador desenha, e aquilo tem muito mais significado no aprendizado, das formas geométricas, por exemplo, que é mais difícil você, que não seja um bom professor de desenho. E uma escola inteiramente digital, sem fios, é certamente muito mais agradável para as crianças, para os adolescentes especialmente. Eu tenho também um exemplo, senador, lá é a fábrica, lá é o projeto, lá é o software, e também o hardware, que são os equipamentos. E o software, o sistema dessa educação digitalizada, que é o caminho moderno. Mas eu tenho uma experiência no Rio Grande do Sul, no município de Sarandi, e já que nós falamos em educação, em Sarandi, que a Prefeitura mantém creches para crianças de 0 a 6 anos, 12 meses por ano, 12 meses. A creche não é um ensinamento, é uma cultura de convivência social, para mim e para as crianças. As mães das crianças, em geral operárias das fábricas do município, têm a tranquilidade de largar uma criança, que ali vai receber uma alimentação adequada, balanceada, um cuidado, e eu fui visitar a creche. As crianças não ficam, entram a visita e elas estão lá fazendo os seus trabalhinhos, as suas tessituras, os seus controles, controle motor, e não tomam conhecimento da visita, ou seja, elas estão concentradas naquela atividade, às vezes lúdica e às vezes com princípio educacional e educativo. Então, aquilo me deixou muito feliz de ver que, sim, temos muitos exemplos maravilhosos. Essa creche de tempo integral, 12 meses por ano, mas a criança não tem férias, mas ali ela está sempre de férias, porque ali ela está brincando, ela passa uma parte do tempo brincando nos brinquedos, ela passa convivendo, jogando todos os jogos com as crianças, com as outras crianças, então é essa convivência. E o mais importante, como a creche é um ensino de escovar os dentes, de alimentação, após alimentação, todos aqueles comportamentos, ela está levando esse comportamento para a casa. Então, os pais, também, antes de almoçar, têm que lavar a mão, têm que, após o almoço, escovar os dentes. Então, esses hábitos, a criança está levando também para a casa dela. Então, veja que revolução educacional e comportamental faz a escola, como disse a vossa excelente. Então, eu acho que sarandi e caçador, para nós, tem muito significado do que dá certo, do que pode ser feito, e sem grandes anúncios ou sem grandes festas e, de uma maneira singela, cumprindo o papel, cumprindo o seu papel. A senhora disse algo fundamental. Nós já temos as experiências, precisa espalhar isso pelo Brasil. Falou em caçador, essa semana passada eu estive em Ponta Grossa, no Paraná. Eu vi escolas que não precisa ser melhor do que aquelas, mas tem algumas apenas no próprio município. O prefeito não consegue fazer todas iguais. Eu já vi em Tocantins escolas que são tão boas quanto a que a gente deseja para daqui a 50 anos. Mas o prefeito, aliás, sucessão de prefeitos, investindo todos naquelas escolas, conseguiu fazer, se não me engano, sete das sessenta e sete. Então, levaríamos séculos para só com o recurso da prefeitura fazer. É preciso um recurso nacional, é preciso um esforço nacional. E, de fato, quadro negro tem que ser aposentado. Não dá para dar uma, agarrar a vontade de uma criança de hoje, de um adolescente de hoje, ao vivo. É uma coisa de teatro e cinema. As gerações anteriores adoravam o teatro. As gerações mais modernas assistem teatro, alguns gostam, mas a imensa maioria gosta de cinema. Acredita mais no que está numa tela do que no que está ao vivo, no palco. Parece mais real. Isso vale para a sala de aula. O monitor de televisão, o monitor do computador, hoje, passa mais credibilidade para o aluno do que nós. O amigo meu disse que perguntou ao filho dele, de nove anos, que gosta muito de futebol, o que ele achava de Pelé. Porque Pelé é de outro século. E o menino disse, é aquele jogador que jogava quando o mundo era em preto e branco. Ele não consegue imaginar que o mundo sempre foi colorido e que a televisão era em preto e branco. Tem que usar. Hoje, estão proibindo de usar o celular na sala de aula porque, de fato, incomoda. A não ser que a gente use isso como um instrumento pedagógico, como um terminal de computador que já é. Aí, a escola vai ficar mais agradável, mais simpática. Para isso, precisa um outro professor. Precisa um professor formado para isso. No passado, no passado, as pessoas andavam a pé até que inventaram de andar a cavalo e aprenderam a andar a cavalo. A gente precisa aprender. Depois, se inventou carroça com as rodas. Já foi um avanço até que se inventou carro, até que se inventou avião. Hoje, a gente precisa mudar a nossa sala de aula, fazer as naves espaciais para o futuro e não essas carruagens que nós temos. É preciso isso, mas isso, a meu ver, só com um programa de médio e longo prazo para o Brasil, onde a escola seja descentralizada na gestão, a sala de aula tenha liberdade pedagógica, mas haja um sistema nacional, que o prefeito faça gestão, que o prefeito defina até mesmo o currículo em algumas disciplinas, como história, geografia, mas onde os recursos sejam nacionais. E esse é um desafio que a gente vai ter que enfrentar em algum momento daqui para frente. Mas, senhor presidente, era isso que eu tinha para falar e agradeço o tempo que me permitiu.